O secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou de marco triste e trágico os seis meses completos nesta quarta-feira de invasão russa à Ucrânia. O diplomata português lamentou os milhares de civis mortos e feridos, incluindo centenas de crianças e inúmeros outros que perderam familiares, amigos e entes queridos. Diante do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, Guterres elencou outras preocupações em meio ao conflito. Continuo seriamente preocupado com a situação dentro e ao redor da maior usina nuclear da Europa, em Zaporizia. As luzes de aviso estão piscando. Qualquer ação que possa colocar em risco a integridade física ou a segurança da usina nuclear são simplesmente inaceitáveis. Qualquer nova escalada da situação pode levar à autodestruição. A segurança da usina deve ser garantida e a central deve ser reestabelecida como infraestrutura puramente civil. A crise de grãos gerada pelo conflito no leste europeu e os embargos que colocam em risco a segurança alimentar mundial, especialmente nos países mais pobres, também afligem o secretário-geral da ONU. Em 2022, há comida suficiente no mundo. O problema é sua distribuição desigual. Mas se não estabilizarmos o mercado de fertilizantes em 2022, simplesmente não haverá alimentos suficientes em 2023. A representante dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, chamou a operação russa de guerra premeditada, injustificável, brutal e em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, denunciando seis meses de mentiras vergonhosas e violações do direito internacional, além de atrocidades terríveis. Em um comunicado conjunto lido pelo embaixador ucraniano, cerca de 50 países, entre eles europeus, Japão, Estados Unidos, Colômbia, Turquia e Coreia do Sul, reiteraram seu pedido de fim imediato das hostilidades da Rússia contra a Ucrânia.